Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Eu acredito, cara! Chegou o dia, Panda Mendes! Chegou, Grisiqueira! Estamos aqui reunidos para falar de Bridgerton Brasil! Terceira temporada! Ai, eu nem acredito! Panda Mendes, essa temporada tem uma responsabilidade muito grande. Por que não? Porque é o meu livro favorito de Bridgerton. Eu sei que muita gente fala isso de todos, mas pra mim, Penelope e Colin são assim, incomparáveis. Como diria a rainha. E eu amo demais esse livro, minha expectativa estava muito lá em cima. Fiz maratona da primeira temporada, da segunda temporada e chegou o momento. Os quatro primeiros episódios da terceira temporada, Panda Mendes. Eita! A primeira parte, né? Uma maratuchinha dividida em duas partes, assim como a série da Netflix. É, lembrando que todo o preparo pra gente estar aqui já tem muito tempo, né? Estou criando conteúdo já tem um bom tempo. Não apenas aqui no YouTube. Isso. No TikTok, no Instagram. Tem conteúdo pra tudo quanto é canto. Minha ansiedade estava muito grande. E aí decidiu transformar isso em trabalho. É, a gente fez leituras juntos. Sim! Falou de tudo que vazou de imagem. Sim. De entrevista. Tudo que estava acontecendo e que culminaria no início dessa primeira temporada. Terceira. Dessa terceira temporada, a gente trouxe pra lá, pro TikTok, né? Tem muito conteúdo legal. É. E hoje a gente vai comentar aqui sobre esses quatro primeiros episódios da temporada. Já está disponível na Netflix, essa primeira parte. Tudo bem. Serão quatro episódios. Teremos um vídeo pra cada um deles. Então, senta que lá vem história. Eita! Tem como não se estender? É muita gente. É muita coisa. Só de Bridgerton tem oito. É. É muita gente pra falar. E o Panda agora está... Como é que fala? Está educado em Bridgerton. Pois ele leu comigo o Segredos de Colin Bridgerton. Então, ele está sabendo muitos detalhes dos acontecimentos de Penélope e Colin. Ele já está no... Hum... Isso daqui está diferente. Isso daqui está igual. Isso daqui... Hum... Então, mas a minha perspectiva é outra, né? Porque os personagens têm cara. A cara dos atores pra mim. É. Eu já esperava muito dos trejeitos que eles estão entregando no primeiro episódio. Total. É. Já dá de imaginar. É diferente. Mas a gente reassistir as duas primeiras temporadas ajuda a gente a colocar a nossa cabeça num lugar... Com certeza. Muito único. Me ajudou muito. Eu me reconectei aos atores. Me reconectei à história da série. É. E estamos focados aqui na série. Boa. E não no livro. Será? Mas que eventualmente eu possa tirar o mais no livro... Pode acontecer. Exato. Mas assim, essa temporada começa exatamente aonde terminou a outra... Alguns meses depois, né? É. Em termos energéticos. Assim, né? Teve a temporada de férias. A sociedade regressou a Londres. E com isso, Lady Stoddall escreveu a sua crônica de retomada de temporada. Isso. Né? Do tipo... Estou silenciosa há muito tempo. Algo. Pois estavam todos no campo. Querido e gentil leitor. Mas assim, aonde está cada Bridgerton? Aonde está cada personagem importante? Penélope, nesse momento do início da temporada, ela está angustiada porque não é mais amiga de Eloise. Ela ficou longe da alta sociedade, né? É. Ela ficou no interior, mas longe. É. Ela achava que a Eloise poderia entregar a identidade dela. Exato. Ela ficou com medo. E só esse ponto já muda completamente nossa perspectiva literária. Sim. Porque a gente sabe que é uma temporada importante pra dizer quem é a Lady Will Stoddall. Sim. Mas, só pela Penélope ser descoberta pela Eloise no final da segunda temporada... Já muda muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Ela está ansiosa, né? Por conta dessa questão da amizade dela com a Eloise. Sim. Ela vê os Bridgerton saindo de casa. Ela vê o Colin chegando de viagem. É muita informação pra Penélopezinha lhe dar. Mas ela está diferente. Essa foi a primeira coisa que eu reparei, assim... Ela está muito dura, né? Falei até pro Pando. Falei, nossa, ela está falando com tanta segurança, com tanta dureza, assim... Com tanta firmeza nas opiniões e nos sentimentos. Porque ela não está com medo. Não é sobre simplesmente conquistar o Colin ou mudar por conta dele. Ela mudou por ela mesma, sabe? É pra ela isso. Exato. Eu achei isso muito legal. É aquele negócio, né? É uma amargura madura. Exato. Porque o fim da amizade dela com a Eloise... Nossa, isso fez muita diferença pra ela. E logo em seguida, uma rejeição do Colin, que era uma das pessoas que ela mais acreditava no final da última temporada... Pegou muito no pé, né? Fez ela se tornar uma pessoa realmente mais dura, né? Foi. Com os outros, com a opinião... Foi, foi. Até com o trabalho dela como Lady Wilson. E aí, a gente vê que a parceria dela com a modista continua. Sim. A modista tá, tipo, prosperando. Penélope também tá prosperando. Veio a pseudo-herança da Tia Petúnia para as Feather. Então, pra justificar ali o dinheirinho. É, só que é como um plano da mãe. Exato. Mas eu achei muito legal. Eu acho condizente com a história. Eu acho que deixar também tudo na mão da Penélope não dá, gente. Tem que realmente colocar ali essa história dividida até pra justificar os outros personagens, né? Sim, sim. E justificar também a presença da rainha. Já fazendo um vai lá, vem cá de informações... O tal do Dundas, que eu só ouço Bundas, quando fala no dublado. Não consigo ouvir Dundas. Eu acho legal, assim, ter alguém que trabalha pra rainha, cuidando dos títulos. Um administrador mesmo ali, né? Gerenciando os títulos. E aí tem os livros das propriedades. Aí ele vai até os Mondrid. Que era uma coisa que muita gente tava falando... Gente, mas como que eles vão ganhar algum destaque, alguma coisa? E eles vão pra Kent. Da onde é Kent? Alguém me lembra? Porque eu tô aqui desde a hora que eu assisti o episódio. Quando a Cris ouviu o nome Kent, ela falou... Tá, o que é Kent? Eu conheço Kent. Porque eu conheço de algum lugar. Conheço de alguma história. Aparece em algum livro? É Bridgerton? É Smith Smith? É Rockesby's? É Kent? No universo de Bridgerton. Como é que se escreve Kent? K-E-N-T. Eu tenho essa... Sabe? Veio. Na hora que falou Kent, veio. Mas o filho mais velho dos Mondrid virou o novo barão de Kent. Tem noção que o cara foi de um lutador na primeira temporada pra dono de um bar de cavalheiros. Fez os seus negócios prosperarem. E agora eles são donos de uma propriedade e o filho é barão. É. Uma ascensão maravilhosa. De acordo com o Wikipedia, o universo Julia Quinn, tem a localização Kent, que é um cuidado, um condado ao sul da Inglaterra, mas não tem informação nenhuma. Deve ser de alguma outra coisa que eu tô associando aqui. É. Pode ser de Jenny Austin, até. Porque Kent é uma coisa real. Existe, de fato, né? Mas eu achei muito legal. Muita gente tava assim, ai, pra que que serve os Mondrid? Por que que eles tomam tanto espaço? Enfim, traz aí essa perspectiva mais social de Londres, né? Esse negócio de como a rainha lida com esses títulos, como que funciona a administração disso, a passagem desses títulos. Eu recebi muita pergunta sobre isso, nesses conteúdos que eu fiz, e aí eu falei até pro Pando Nó, eu falei assim, bom, acho que esse primeiro episódio explica um pouco sobre títulos, porque o cara visita os Mondrid e visita os Featherington, pra falar assim, essa assinatura aqui, é verdadeira ou é fajuta? Esse dinheiro, é verdadeira ou é fajuto? Essa casa, é sua ou é fajuta? Rolou um questionamento ali, Dundas vai dar trabalho, eu acho, viu? Ele parece, sabe com quem? Quem lembrou? Fisicamente assim? Quem? Aquele apresentador dos Jogos Vorazes. Nossa, sim, aquele cara do primeiro Jogos Vorazes, do, da trilogia original. Sim, verdade. É aquele sorriso que, é, que meio, meio trincado, sei lá. É. É quem ganha dinheiro, né? A galera que tá trabalhando por dinheiro com a rainha. É. É sempre uma galera muito feliz e sorridente. Ele chega já roubando a cerejinha, já tá na alegria só aquele cara ali. O que eu achei interessante é que o título dele é de escudeiro. É escudeiro da rainha. Da rainha? Ah, é da rainha, ué. Ele tá trabalhando pra rainha ali. Porque, normalmente, nas histórias medievais, o escudeiro é aquele que segue um cavaleiro, né? Um sorr. Ah, tá. Mas eu acho que ele é escudeiro da rainha mesmo. Então, mas eu acho que a rainha nomeou um cavaleiro. Para gerenciar isso. Para gerenciar os títulos. E aí, ele é o cão de guarda. Olha. Ele é que vai atrás. É tipo o estagiário. Bom. É ele que trabalha. Se for isso, quem é o cavaleiro? Quem é o cavaleiro? O chefe de Dundas. Sor. Sor quem? Sor, Sor Kent. Sor Kent. Não sabemos quem é. Mas eu gostei muito desse argumentozinho, assim. Achei legal. Eu gosto quando eles trazem essas tramas um pouco mais sociais, assim, que fogem um pouco da trama casamenteira, né? É. Que é tudo muito casamento, casamento, casamento. Quem vai casar com quem? Quem tá cortejando quem? Do nada, dá um respiro. Bota uma burocracia. Joga uma cobrança de imposto. Exato. Pra gente dar uma refrescada na nossa mente. Bom, e aí, indo para os recantos de Penélope Feather, então, que é a nossa protagonista. Só vai falar dela, né? E portanto... Eu tô doido pra falar da Francesca e tu só vai falar da Penélope. Quer falar da Francesca? Claro! Então vamos falar de Francesca. Quando eu fico indignado com Francesca? Indignado? Não, eu adorei. Ficou curioso, ficou curioso. Ficou curioso. Ficou curioso. Ficou curioso. Ficou curioso. Porque a atriz mudou. Sim. Eu adorei a mudança da atriz. É linda ela, né? E eu adorei esse olhar melancólico. É a Francesca. Ela é quase uma adolescente emo. Ela é. Ela é muito emo. E ela é chate, sabe? Ela é bem chateadinha, assim. Tanto que na conversa que ela tem com a Violet, antes de entrar pra apresentação da rainha, é muito engraçado, assim, que a Violet fala... Minha filha, olha isso, nananala. Não, tá tudo bem, mãe. Vai ser bom sair de casa. Ela não aguenta aquela barulheira Bridger. Então é muita gente querendo aparecer. É muita gente querendo chamar atenção. E Raya Siff Gregory grita um tempo todo. ABC briga um tempo todo. E aí é Daphne e Louise falando pra caraca no ouvido dela. E ela tá tipo assim, ó... Só pra quem não entendeu, o ABC é Anthony Benedict Coyne. Isso. Se ela pudesse silenciar essa família, ela silenciaria. Como ela não pode, ela vive viajando. Ela vai pra Escócia, vai pra Irlanda. Ela vai pra casa de todos os parentes. Vai estudar. Vai estudar música. Aí ela vai viver a vida dela. É, e eu acho interessante essa abordagem que ela colocou, inclusive, na festa, falando com a Penélope, e aí já introduzindo a Penélope na história, essa conversa sobre parecer que, mesmo sem querer, todos os Bridgertons brilham naturalmente. Chamam atenção. E ela não gosta de brilhar. Detesta brilhar, gente. Ela é a sombra da família. Ela é um amorzinho, a Francisca. É. E aí, curioso... A atriz é linda. Ela é linda. Mas eu acho que todos os filhos puxaram o Edmund. Todos os Bridgertons. A Francisca, eu acho que foi a única que puxou a Violet. Nossa. Porque a Violet, ela é mais quietinha. Ela é mais tranquila. E ela fica do tipo... Ela é muito burocrática. Teve que ser. Porque ela que gerencia aquela família. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito quieta. Ela é muito, tipo, na dela. Mais de boa, sabe? É. Mas eu sei que a gente meio que descarta. Mas eu acho que a Francisca vai ter muito uma pegada Daphne. Então, não totalmente. Não totalmente. Mas ela graciosa como? Eu acho que de todos os Bridgertons que apareceram até agora mais. A Daphne destoava muito dos irmãos. Muito, é. E se parecia muito com a mãe. Ela tem esse senso de perfeccionismo, né? Eu acho que é essa pegada que nenhuma outra tem. Mas a Francisca, ela só tá de saco cheio, gente. A Francisca é 24 por 7 de saco cheio daquela galera. É. Eu acho que a diferença da Daphne pra Francisca, pelo menos o que apresentou até agora na série. Não. É que a Daphne, ela tinha muito carinho e muito orgulho. Queria ser muito parecida com a mãe. A Francisca também. Até se casar. E aí foi o conflito das duas na primeira temporada. Da Viola e da Daphne. Quando apareceu a Francisca e esse negócio dela ficou ele no retrato o tempo todo dos pais. Então, mas isso daí é a cobrança Bridgert, né? É o negócio que a Viola te colocou no cabeça de todo mundo de que tem que casar por amor. É. Aí fica todo mundo tipo, ai meu Deus. Eu acho que essa que é a grande diferença da Daphne pra Francisca. Francisca. Tu tá que nem a Legenda. A Legenda sempre coloca Francisca quando eu falo Francesca. E o rei Jorge, que eles botam Jorge. Tipo, são Jorge. O interessante disso é essa diferença dela não querer se parecer com ninguém, nem com os pais. Nossa, ela é muito chateada com tudo aquilo, com aquela bagunça. E a gente tá vendo a Francisca debutando. Coisa que a gente nunca viu nos livros. Aham. Né? A gente já começa o livro da Francisca direto com ela casada com o John. Então, a gente tem ali a trama acontecendo. E ela pensa nas coisas do debut dela meio que retroativamente, assim. Então, ali a gente tá vendo acontecer o desconforto dela. Essa... Sabe, quando os Bridgertons chegam ali na sala e ela tá tocando forte piano. E fala assim... Francisca, você tá fazendo aquela... Ai, vamos. É só mais um dia. Como todos os outros. Tanto faz. Porque é aquilo. É tudo burocrático demais. Essa alta sociedade. E ela não tem o menor saco pra isso. Então, ela só quer resolver esse problema. A Francisca tá nessa energia. Mas eu gostei muito da conversa que ela teve com a Penélope. Também. Antes da gente falar da trajetória da Penélope, de fato. Elas têm uma conversa muito boa no baile. Que ela fala, né? Do tipo, que ela é muito diferente dos irmãos. Aí a Penélope fala, eu também sou muito diferente das minhas irmãs. Mas você tem muita sorte. Porque os irmãos da Francisca são muito legais. Todo mundo é muito legal na casa Bridgerton, né? Penélope já não tem essa sorte. Porque as irmãs foram muito chatas com ela durante muito tempo. Foram bem mejarinhas, assim, né? Eu gostei dessa similaridade delas se reconhecerem por serem diferentes dos seus irmãos. Sim. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E se aproximarem, conversarem um pouquinho. Afinal de contas, serão família, já já. Então, é bom já ir se aproximando. E antes de ir para a Penélope Collins, eu vou falar um pouquinho de Eloise. Um dos maiores mistérios dessa temporada era a amizade de Eloise com Cressida. Sim. E a gente pôde ver ali que elas se aproximaram no interior. Violet é contra essa amizade, não entende também. Assim como todo fandom. Mas, Eloise não está confortável com essa amizade. E aí, eu acho que já veio a resposta que todo mundo queria. Eloise estava tramando contra a Penélope? Estava protegendo a Penélope? Eloise só encontrou um jeito de não ficar sozinha e também resolver a questão dela da sociedade ali, né? Mas, sabe o que eu lembrei? Aquela aproximação da Lady Danbury com a Violet na temporada anterior. Que elas começaram a conversar sobre quanto tempo elas perdem sendo senhoras, sendo ladies, né? Sim, sim. E o quanto é uma trajetória solitária. Isso. E esse é o ponto final. Quando elas descobrem já viúvas que poderiam ser amigas. Ser amigas, sim. E se apoiar por mais tempo, né? Isso foi em Queen Charlotte, não? Foi em Queen Charlotte, foi. Foi em Queen Charlotte. E aí, o que eu achei interessante desse vínculo é que... O mundo está mexendo na caminha, tá? Só caso vocês estejam ouvindo. Eu acho que não estão. Um barulho. O que eu acho interessante desse outro lado é que a Eloise e a Cressida, elas mostram o começo dessa história. Porque a gente tem que lembrar que a personagem da Eloise é uma personagem muito feminista. Sim. E ela traz muitos discursos sobre isso. E o que a Cressida traz é... Eu não tenho amiga nenhuma. É. Por causa dessa disputa de casamento e de debutar, a gente fica muito solitária. E transforma todas as outras mulheres da sociedade em rivais, né? E aí, a Cláudia, que é a atriz que interpreta a Eloise, ela falou bastante isso em entrevistas antes, assim, da série estrear. Ela falou assim, cara, vocês vão entender o que acontece com a Cressida, né? Por trás de toda bullying, tem uma explicação. Tem um motivo por essa pessoa ser assim. Ou ela sofreu bullying, ou ela sofreu violência, ou ela foi pressionada. Ou tem algum senso de perfeccionismo ali, que coloca ela pra ser daquele jeito. E a Cressida, aparentemente, se sente muito sozinha. É, acha que não existe esse espaço na sociedade. Muito provavelmente é incentivada pela própria mãe. Exato. Porque a mãe dela tem muito essa energia, meio rainha má, assim, né? Então, talvez a gente veja um pouquinho disso acontecendo na história. Mas eu achei tranquilizante pro nosso coração descobrir que a Eloise não tá feliz. Não é uma amizade. Não, ela não tá feliz. Não, não tá. E ela chega a trocar algumas conversas com a Penélope. A gente achava que ela não ia trocar tanto, que elas iam ficar afastadas. Mas não, elas conversaram na modista. Elas conversaram no baile. Eu acho que não rende nem segundo episódio essa... Você acha que não? Eu acho que não. Ah, eu acho que ainda tem um baile aí pra acontecer. Tem um do trailer ainda que a Eloise tá fazendo caras e bocas e virando os olhos pra Penélope. Antes de falar da Penélope, a gente vai deixar a Penélope no final. Falar do Colin. Tá bonito pra caramba. Gato. Tá gato. Voltou bronzeado. Forte. Com a autoestima onde? Lá em cima. Mochilou por 17 cidades da Europa. Mas ele tá muito caricato. Aquele negócio de... Tudo bom, gatinha? Ele voltou de Anibravo. Voltou. Das viagens dele. Voltou forte, broseado, viajado. E o Gregory? Ai, vamos só fazer um parênteses rápido pro Gregory que teve uma fala dizendo que também tá querendo bundear por aí. Achei maravilhoso. E pô, eu também queria um negócio desse aí. É. Queria aumentar, né? Ficar forte. Exato, exato. Falei muito engraçado. Ele se inspirou ali, né? Até porque ele tá em estado de mudança. Eu acho que isso é muito legal. Sim. Vamos ver esse moleque esticar a cada temporada. Gente, na próxima ele é um homem adulto. Na próxima ele já tá com barba. Em 3 metros de altura. A Highsef tá gigante. É. Eles tão enormes, cara. Eles tão lindos. Bom, vamos então para Penélope. Penélope Federington. Nossa protagonista. Cara, eu estou amando ver Penélope segura falando as coisas assim na cara. Foi na Heloísa e falou, por que que você sumiu? Por que que você isso? Ela cobra. Ela tá errada. Ela sabe que tá errada. Ela sabe que tá errada. Mas ela cobra mesmo assim, tanto faz. E aí ela responde a mãe. Ela responde as irmãs. Ela responde a Varley. Ela responde a Heloísa. Ela dá fora no Colin. É. Ah, gente. É muito a minha protagonista. Parabéns. Parabéns. Sensacional. Eu amei Penélope. Teve ali a transformação dela, né? Veio logo no primeiro episódio. A transformação. O vestido verde. Ela entrando no baile. Inclusive, ela entrando no... Fuck you and your mom and your sister and your job. Achei maravilhoso. A musiquinha. A musiquinha. E termina quando ela para no meio do salão. Você sabe que tudo isso bloqueia o YouTube, né? Bloqueia não. Tem gente que fala coisa muito pior e tá aí ganhando milhões de seguidores. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. A, B, C, D, E. Ainda tem a referência Bridgerton. Isso. Da família lá. Gente. Eu amei. Eu amei. Essa é a melhor música pra Penélope entrar. Ela está mandando todos os Bridgertons Fuck You. Todo mundo. E ainda para toda de verde no salão. Achei maravilhoso. Achei maravilhoso. Chamando a atenção de todo mundo. Aquela cena clássica de filme, né? Exatamente. De transformação. De transformação. E realmente chamar a atenção. É. E é engraçado que os caras vão falar com ela e ela... Coitada. Mas sofre. Coitada pra conversar. Não sabe, né? Se fosse escrevendo. Se fosse um WhatsApp, ela ia se dar beijão. Ela ia se também. Flertar por Tinder? Nossa. Penélope ia arrasar muito. Nossa. Agora, pessoalmente, não tá rolando pra ela. Não tá. Mas foi engraçado. Mas renegaram por muito tempo ela, né? É. Mas é engraçado que os caras tentam. Eu acho que isso já é um bom sinal pra temporada. É. Ela só trocou de roupa. Ela só trocou de roupa. E penteou o cabelo diferente. E os caras já ficaram... Olá, senhorita Federer. Então eu fiquei... Hum... Então a transformação é real. Exato. Aconteceu mesmo. Mas é aquela parada que eu acho interessante desse finalzinho de primeiro episódio. Ela optou por mudar. Sim. Só que o problema não era a roupa e a aparência. Era ela. O problema é ela se aceitar da forma que é. É. Ter mais segurança. Olhar o mundo de uma forma mais diferenciada. E colocar pra fora essa segurança da persona da Lady Wilson. E isso é a Francesca que aconselha ela. Quando a Francesca é chamada pra dançar, ela antes de sair, ela vira pra Penélope e fala. Tipo, você tem que sair do canto se você quiser ser visto. Ficar aí no canto não vai te ajudar, né? Então fica a dica ali. Inclusive pra quem observou, se eu não me engano, o ator que vai fazer o John dessas confirmações aí das entrevistas, vamos descobrir se é ele mesmo. Eu acho que ele tava conversando com o Colin na festa desse primeiro episódio aí. Na hora que a Penélope passa correndo. Isso. Quando a Francesca raja o vestido da Penélope e ela sai correndo pelo baile, parece que é ele que tava conversando ali com o Colin. E aí a gente tem o tapa na cara do Colin, né? Que o Colin vai atrás da Penélope, vê como ela tá. E ela fala, ah, eu não preciso da sua ajuda, nem da sua companhia, porque eu sou solteirona. E ele, não, Penélope, não sei o que, ela, ah, ah, meu anjo, se você nunca vai viajar Penélope e Feather, então você, por gentileza, me deixa em paz. Isso em tradução livre, obviamente, o que eu estou fazendo aqui. E eu achei maravilhoso. A cara dele de desconcertado. Mas foi que nem cachorrinho no dia seguinte na casa dela. É porque ele assumiu uma persona, né? É. Pra lidar ali em sociedade. Ele aprendeu alguma coisa. Vamos ver no próximo episódio, provavelmente, as aulas de Colin Bridgeton. Ele falou que flertar e ser charmoso era um aprendizado. Dá pra aprender tudo. Agora, o curioso é que saiu muita foto desse primeiro episódio. Sim. E isso é muito bom. Porque quando sai muita foto de um episódio só, significa que os outros... Todo resto é surpresa. Não sabem quase nada. É, isso aí. E aí ele oferece, então, essas aulas. Eles apertam as mãos. Ela aceita. E aí era a cena da cadeirinha do vestido verde claro. Que também todo mundo já tava acompanhando. Sai imagem aí na internet. E eu achei muito legal. É. Só que aí tem a virada. Que é o rebote da série no primeiro episódio. Ai, gente. Sim. O que a série no primeiro episódio entregou? Amizade fake da Cressida com a Eloise. Uhum. O debut da Francesca. Sim. Polly e Penélope, que é o casal da temporada. Agora melhor amigo. Parceiro de Diário de uma Princesa. Tudo isso é positivo. Você percebe? Sim. Porque tudo isso tem um enxerga positivo. E aí tem o lado negativo, que é o grande vilão da história. Por tudo isso tá acontecendo e frustrando a Penélope. E ela escreve com a Lady Winstall desafiando a rainha. É. A rainha aceita o desafio. Então assim, eu acho que tudo que ela tá construindo vai ser o grande vilão. Que é a busca por estar muito próximo da Lady Winstall. Então, sabe o que eu acho que pode acontecer? Ah. Eu acho que a parada que fala, por exemplo, assim, quando a Lady Danbury cobra da rainha o negócio do diamante, falando que as mães estão inquietas, que ela não escolheu diamante. Sim. Ela falou assim, gente, eu dei um baile na temática de diamante. E as pessoas acham que vai ter diamante todo ano. Vai ficar me cobrando isso o tempo todo. Isso é importante porque no livro isso não existe. Aham. E aí teve na primeira temporada com a Daphne, ok? Foi muito legal, foi muito fofo. Teve na segunda também. E aí a Lady Danbury trouxe a verdade e falou assim, não foi você que deu o título de diamante, foi a Lady Winstall Down. A Lady Danbury fala isso pra rainha. Na segunda temporada, a rainha também não tinha escolhido. E a Lady Danbury ficou cobrando. Aí ela escolheu a Edwina. Sim. Pra terceira temporada... Então, a seleção da Edwina... Também foi influenciada. Foi para descobrir quem é a Lady Winstall Down. Não, mas também foi influenciada pela Lady Danbury. Mas fazia parte do plano da rainha. Isso. Esse específico fazia parte. Mas veio da Lady Danbury. A Lady Danbury que sugeriu que essa fosse a isca. Sim. Aí agora, pra terceira temporada, a rainha tá tipo assim, gente, eu não sou obrigada a ficar escolhendo diamante. Vamos só alinhar esse negócio aqui. Não sou obrigada a nada. É. E aí ficou esse mistériozinho. Tinha uma teoria de fandom falando que pra essa temporada poderia não ter um diamante, e sim uma esmeralda. A rainha nomeara a Penélope como esmeralda da temporada. Se ela nomeasse a Penélope como a esmeralda da temporada, faria sentido pelas roupas que a Penélope tá usando. Faria sentido sobre o curso do Colin de como lidar pra ser cortejada. Exato, porque ela estaria exemplar. Aham. A rainha mostraria que ela não tem nenhum tipo de domínio do povo. Tipo, ela decide as coisas do jeito dela. Ela inventa as coisas na hora que ela quiser. E talvez isso aproxime ela da Penélope. Fazendo com que a Penélope pare de espesenhar a rainha também. Porque a Penélope fica espesenhando a rainha no Lady Wistledown. A gente pode ver uma temporada onde a Lady Wistledown elogie mais a rainha. Porque quanto mais a Lady Wistledown elogia a rainha, mais a rainha vai ostentar a Penélope. Por quê? A rainha diz que detesta a Lady Wistledown. Sim. Só que ela precisa. Ela é o coringa dela. É. Entendeu? A rainha é o Batman. E a Penélope, a Lady Wistledown, é o coringa. Não precisa do outro. A rainha é mediada. Sim. Ela não tem o que fazer. E a Lady Wistledown dá gás pra ela. Traz picância pra sociedade, né? Sim, sim. Então ela não vai conseguir ficar sem a Penélope. Eu acho que isso pode mudar o destino da Lady Wistledown na série Bridgerton. Que a Penélope casa, a Lady Wistledown acaba, né? É. No livro. Sabe o que eu acho interessante disso tudo? Na temporada anterior, quando a rainha acha que é a Heloise, a primeira coisa que ela fala é o seguinte, olha só. A gente pode trabalhar junto. Sim. E nós duas vamos ser muito mais pra Frentex se a gente trabalhar junto. Ela já tava disponível. Se você trabalhar pra mim. Sim. E a gente sabe que, assistindo The Crown, a gente sabe que a coroa, ela manipula a A imprensa precisa da imprensa a favor dela. Não, ela manipula. Ela fala exatamente o que a imprensa pode falar, exatamente o que não pode falar. Aí vem todo um discurso do que eu posso falar, do que eu não posso. Tipo, censura. Isso seria legal? Elas meio que trabalharem juntos agora. E isso se tornar um discurso e um goteiro mais pra frente. Pode ser. Se a rainha ficar vetando tudo que a lei de Estadal fala, isso pode resultar em uma coisa ruim pra sociedade. Ou se elas trabalharem juntas, a sociedade pode ser mais interessante também. De uma forma mais equilibrada, assim. A rainha ficando feliz, todo mundo tá feliz, gente. A verdade é essa. É. Numa sociedade monárquica. É assim que funciona, né? Mas então a gente termina esse primeiro episódio vendo Penélope nesse acordo com Colin. Eloise chateadíssima, mas o que fica de retrogosto desse primeiro episódio, de Panda Mendes, é o Colin sendo representado ali negativamente nas crônicas da Lei de Estadal. E ele falando, se um dia eu desmascarar esta mulher, eu farei da vida dela um inferno. Eu vou arruiná-la. Por tudo o que ela falou da senhorita Thompson, que eu não tô aguentando mais esse assunto até essa altura da terceira temporada, e de você. É. Da Eloise. Quero saber como Colin vai arruinar Penélope Feather. Com beijos, Cris Siqueira. Estou no aguardo. Eu vou fazer uma pipoca. Vou ficar no aguardo dele arruinando ela, tá? Vou falar pro Colin. Tá bom, Anjo. Qualquer coisa você vai avisando a gente, tá? Aham. Então tá bom. Então vamos pro segundo episódio, que a gente já falou demais. Vamos lá. Já vai ter um comentário falando assim, gente, quase do tamanho do episódio esse vídeo. Mas é isso. Prepare-se. É isso, tá? É. Tá só começando. A gente traz mais conteúdo ainda no próximo. Não podemos esquecer que 50% das fotos desse primeiro episódio a gente já conhecia. Então assim, isso daqui ainda tá leve. O desconhecido vem aí. Ainda tá tranquilo. Espera uma hora de episódio pro próximo. Bora pro segundo episódio. E daqui a pouco já vai tá aqui o vídeo pra você. E marca a gente. No Instagram. Aonde você estiver. Tira uma foto da TV. Faz um print. Isso. Nosso, eu tô com um colarzinho de Lady Estudal aqui pra ser temática pra vocês. Faz uma foto, um print, posta, marca a gente. Diz que você tá fazendo a maratoxinha que a gente adora ver. Adoramos mesmo. Beijos. Beijos. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.